Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria saudar os peticionários, porque eles trazem-nos aqui não apenas um seu problema profissional, mas um problema que tem a ver com a lógica, com a organização dos quadros dos docentes no nosso sistema público de ensino. Na verdade, não faz sentido para resolver um determinado problema se criem problemas adicionais. E os problemas adicionais são os seguintes, não haver neste momento e neste contexto a possibilidade, no mesmo número de vagas que estão a ser abertas num concurso que já está a decorrer para a entrada nos quadros de professores contratados, não haver a possibilidade de professores que já estão nos quadros, ou nos quadros de zona pedagógica, ou nos quadros de agrupamento, se aproximarem das suas residências, como é natural que assim suceda. Nessa medida, o Bloco de Esquerda adotou uma filosofia que foi preconizada pelos sindicatos, traz aqui um projeto de resolução, que é a abertura em simultâneo com o concurso externo de um concurso interno com o mesmo número de vagas. E mesmo assim, não seriam preenchidos, como não são preenchidas, todas as necessidades permanentes a que foram cobertas com professores contratados. O que quer dizer que o Governo não cumpre a diretiva europeia, nem sequer a instrução que a Comissão Europeia lhe fez chegar, que é necessário repor a legalidade em relação aos professores que estão contratados muitos e muitos anos e eles têm que ter uma situação de equivalência a todos aqueles que estão nos quadros. Isso não está a acontecer com este concurso extraordinário. Veja-se 40 mil candidaturas, não chega a 2 mil vagas, mas por outro lado haveria que a cautelar a situação daqueles que já estão no quadro e que se queriam aproximar das suas residências. Abríamos aqui uma janela de oportunidade, vinculando na prática o mesmo número de professores, mas criando um sistema mais flexível e mais equitativo.